Opa, você quer aprender os 5 assuntos que mais caem na prova de PEI? Então vem comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo. Eu sou o professor Renato Oliveira e como eu falei nesse vídeo, você vai aprender os 5 assuntos que mais caem na prova de PEI. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo. Mas Renato, como eu faço para ativar as notificações? Aperta no sininho, tá legal? E também, baixa o material da aula, aqui em algum lugar tem o material da aula, você baixa, que assim você entra para a nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos, que só quem está na lista VIP tem acesso, porque chega no seu e-mail. Mas Renato, eu não consigo aprender. Isso não é para mim, cara, porque você vai me ensinar. O porquê, sinceramente, eu não sei. Mas eu tenho certeza que se você seguir o método, como os nossos alunos seguem, você vai transformar a sua vida, como é o caso aqui, ó, dessas alunas aqui, desses alunos. Fala aí, Renatão, obrigado por toda a ajuda, pela sua dedicação em ajudar, mesmo as que aqueles que por algum motivo não puderam pagar pelo curso presencial ou mesmo online. Infelizmente, acertei apenas 10, ó. Apenas 10, mas eram 15 questões, foi na prova de PF isso, então você acertou muito, cara. Mas não foi por não saber fazer, aí vem a revolta dele, ó. Mas aquela falta de atenção com vírgula, coisas desse tipo. De qualquer forma, foi uma superação, pois nunca havia acertado mais do que 7 em concurso. Só após o método, ele subiu muito. Muito obrigado. Desejo todo o sucesso do mundo para você, Marcão, e toda a sua equipe do MPP. Show de bola, né? Essa transformação que eu estou falando, e é por isso que eu acredito que você é capaz de aprender. Você vai ver que com o que eu vou te ensinar aqui, você vai conseguir acertar as questões daquela. Eu vou te desafiar a fazer algumas questões, sair daqui hoje mesmo ainda, pegar algumas questões e fazer depois de mandar mensagem dizendo como foi a sua experiência. Vamos lá. E aqui, a gente fazendo a correção, Daiane Serqueira, né? Foram apenas 15 dias com o MPP. Exatamente isso. Comprei o material da premonição e assisti os vídeos algumas vezes. Eu confesso que achei que era impossível, mas foi surpreendente o meu crescimento. Por quê? No método MPP, nós dizemos que o impossível é possível. O que você acha impossível aprender matemática com método, se você seguir, é possível. E também, Lorena, graças ao método MPP, acertei 12 questões matemáticas. Nem sei como agradecer. Antes de conhecer vocês, eu era péssima mesmo. Isso é uma grande vitória para mim. São essas vitórias que me fazem acreditar que você vai aprender. E essas 5 questões vão cair na prova e você vai acertar. Eu tenho certeza disso. É só seguir o método. Mas é o que eu sempre falo. No outro dia me perguntaram, assim, houve uma pergunta aqui no YouTube. Com quanto tempo, se eu aplicar o método, eu tenho resultado? Depende. Depende mais de você do que de mim. Porque o meu melhor eu já fiz no curso que está lá gravado. Agora é você fazer o seu melhor e lembrar. Tem que seguir o método. E aí o resultado vem. Tem gente que em um dia tem. Tem gente que em uma semana. Tem gente que em 15 dias, como é o caso da Daiane aqui. Aí, simbora, né? É de cada um. Mas, o mais importante. Tem que seguir o método e não estar preocupado em quanto tempo eu tenho resultado. E sim, o resultado vai vir se eu seguir o método. Então, tá aí, ó. Minhas redes sociais estão aí. As do Marcão também. Simbora começar. Aí você vai virar para mim e vai falar, Pô, Renato, já vai começar com isso aí. Meu Deus, eu tenho horror a isso. Bem, cara. A figura abaixo representa o retângulo ABCD dividido em 15 quadrados congruentes. Congruentes é a mesma coisa de iguais. Tá legal? 15 quadrados iguais. Tudo bem? A região sombreada em relação à área do retângulo ABCD corresponde a... Ai, meu Deus, é área. Eu tenho horror, galera. O que eu acabei de te mostrar aqui, caso você não conheça? Eu acabei de te mostrar algo que é muito poderoso. Que é o que nós chamamos, no método MPP, de método dos 50. Na hora que nós vamos resolver questões, nós ensinamos isso. E assim, a gente resolve muita questão no nosso curso. Por quê? Porque nós acreditamos que 20% é para teoria e 80% para exercício. Então, quando a gente começa a fazer as questões, nós ensinamos o método dos 50. O método dos 50 diz que só de você sublinhar, você já resolve 50% da questão. E é verdade. Por que é verdade? Porque quando você sublinha, você já tem 50% da questão. E se você tem 50% da questão, você já está muito perto de resolver. Mas por que eu tenho 50% da questão, Renato? Por que, galera? 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Nesse, ah, é área. Não, gente. Olha a resposta. Tem porcentagem. Então, o problema é de porcentagem. Pronto. 50%. Aí, entra mais ainda o método. Galera, bota na tua mente. Você vai fazer uma questão de porcentagem? Ok. Pode fazer. Mas se você vai fazer uma questão de porcentagem, já vai na tua mente. Eu vou montar uma regra de 3 e multiplicar cruzado. Primeiro. Segundo. O total sempre é 100%. Tá? Então, o que você vai fazer aqui? É muito tranquilo. Qual o total de quadrados? 15. Isso vai estar para 100%. 15. Isso vai estar para quantos porcento? 100. Agora, ele quer a área sombreada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 6 vai estar para x%. Tudo bem? 15 vai estar para 100. E 6 vai estar para x. Multiplica cruzado, por favor. 15 vezes x dá o quê? 15 x. 6 vezes 100 dá quanto para mim? Fala. 600, né? 15 está multiplicando. Vai para lá. Dividindo. Isso dá 600 dividido por 15. Galera, devemos se dividir aqui. E vou te dar um mega bisu. Pega aí. Isso daqui é do método. Galera, sempre, sempre que você for dividir para encontrar a resposta, olhe para a resposta. Porque assim você acha o número e já resolve. 2, 3, 3 e 4. Correto ou não? Então, o primeiro número ali só pode ser 2, 3 ou 4. Concorda? E aí, 2 vai ser quem? Vai ser o 4, porque 4 vezes 15 é 60. E eu nem preciso continuar a resposta, a conta. Porque eu já tenho a resposta. Então, marca o V da Vitória aí, gabarito, letra, D de dado. Show? Maravilha. 40% e não precisa terminar. Ah, mas Renato, eu tenho necessidade de terminar. Tudo bem, nada conta. Mas, termina em casa. Porque na prova tu já resolveu o teu problema. Quer marcar. Então, anota aí. Primeiro tipo de questão que sempre cai é porcentagem. São 5 questões que sempre caem. A primeira é a porcentagem. E eu vou te ensinar para o concurso de PAY. Tá bom? No concurso de PAY, você vai arrebentar. Renato, quando é que vai ser o concurso de PAY? A pergunta não é... O pensamento não tem que ser com essa pergunta. Quando vai ser o concurso de PAY? O pensamento tem que ser... Quando sair o concurso de PAY, eu vou estar bem preparado. Por isso que toda quinta, 7 horas, a gente está tendo aula aqui. E se você quer ir para o próximo nível, vem comigo até o final, que eu vou te mostrar como chegar lá. E você vai ver. Pode pegar a questão de porcentagem e aplicar a regra de 3. Hoje mesmo. Esse é o nosso desafio. Pega a questão de porcentagem, arma a regra de 3 e vê se tu não resolve. Se embora. Vamos lá? Próximo assunto. Qual é o próximo assunto? Vamos usar o método de 50 para identificar. Um professor pretende escolher por sorteio um menino e uma menina de determinada turma. Então ele quer escolher um menino e uma menina de determinada turma para participar de uma solenidade. Sabendo-se que a turma possui 26 alunos, sendo 14 meninas. A quantidade máxima de resultados possíveis para esse sorteio é? Aí você vira para mim e fala, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Eu não sei nem por onde começar. Então se liga. 50% já foi. Por quê? Tu quer a quantidade máxima. E aí entra o método. É isso que eu te falo. Essa questão é uma questão que sempre cai. Perdão. É uma questão de princípio multiplicativo. Tá? Princípio multiplicativo. E como é que é a questão de princípio multiplicativo? Como é que eu sei, Renato, que é uma questão de princípio multiplicativo? Ele pede para escolher um de cada. E depois ele pede, galera, o número máximo de maneiras. Para fazer algo. Ou números maneiras, tá? Ele quer escolher um de cada. É assim que você identifica, tá? Ele quer escolher um de cada. E depois ele pede o número máximo de maneiras para fazer algo. Que é o caso dessa questão. Ele quer escolher um menino e uma menina. E depois ele pede a quantidade máxima de resultados possíveis. Pô, zero trauma. Vamos lá. Qual o total de pessoas? 26 é o total de alunos. E desses alunos, 14 são meninas. Depois que você descobre isso, você vai ver. Quando tu pegar as questões, pode pegar as provas anteriores e resolver essas questões. Você vai fazer todas. Você só tem que segurar a emoção. Por quê? Você sabe. O nome é sugestivo. O princípio é o multiplicativo. E aí, chega lá no concurso de peito. Pega, identifica e sai multiplicando. Deixa de ser louca. Olha pra cá. Você tem que tomar cuidado. Por quê você tem que tomar cuidado? Por quê, galera? Bem simples. O total é 26. Você tem 14 meninas. Ele quer escolher um menino. Eu vou botar aqui. E uma menina. É isso que ele quer escolher. Correto? Então, eu preciso do número de meninos e do número de meninas. É isso que eu preciso. Tá bom? Meninas eu tenho. Aí, meninos. Pô, simples. Eu tenho 26 no total. 14 são meninas. Logo, 12 são meninos. Então, quantas chances eu tenho pra escolher um menino? 12. Pra escolher uma menina? 14. O total é só multiplicar. 12 vezes 14. Isso daí dá 168. Marca o V da vitória na letra A de I love o método MPP. Show de bola? Então, tá aí. Gabarito, letra A. Entendeu como é que funciona? Não erre mais isso, tá? Não erre mais e não vai direto. Agora, eu te desafio a pegar a prova anterior, só tu botar aí. Pegar as questões de princípio multiplicativo. Primeiro tu catar ali, que tá misturado. Só o que for princípio multiplicativo. Só o que tiver aqui. E resolver. Eu te garanto, faz isso e depois me manda mensagem dizendo como foi seu aproveitamento. Tá bom? Vamos lá. Por quê? Gente, é igual o livro. Ler sem aplicar, não quer dizer nada. Tá? Ler sem aplicar, é melhor nem ler. Estudar sem aplicar, é melhor nem estudar. Por isso que eu falo que o método, como a aluna perguntou no outro dia, quanto tempo eu tenho resultado? Depende, depende de você. Se você só estudar, só assistir a videoaula e não aplicar, não vai ter resultado nunca. Melhor, eu sinceramente nem quero que estude com a gente. Porque eu tô atrás de transformar a vida das pessoas. E como transforma a vida das pessoas? Através do método MPP. Tá? O método MPP transforma a sua vida e, consequentemente, você fica mais feliz e faz o mundo mais feliz. É isso. É fato isso. É o que eu penso, é o que eu acordo diariamente pensando em vir fazer aqui pra vocês. Então, não adianta ler por ler, é melhor não ler. Estudar sem praticar, é melhor não estudar. Parar de se enganar. Não tô falando pra mim e pra você. O meu melhor eu faço diariamente. Vamos lá. Admita que um quinto da capacidade de água de um garrafão seja igual a dois litros. Então, um quinto é igual a dois litros. A quantidade de litros de água que correspondem a três quartos do total desse garrafão é igual a... Meu Deus! Essa questão é de quê? Fração. Você tá anotando? Primeiro falamos de porcentagem. Depois falamos de princípio multiplicativo. E agora vamos falar de fração. Como é que eu sei que é fração? Eu fiz uma mágica? Não, eu só usei e segui o método. O método do quê? Dos cinquenta lá do método MPP. Então, é isso. Entendeu? Método dos cinquenta. Você já sei que é fração. Agora eu vou partir pra solução. Vamos lá. Um quinto é igual a dois litros. Vem cá. Um quinto é igual a dois litros. Perdão. Aí ele quer saber quanto é três quartos do total. Cara, muito tranquilo essa questão. Um quinto é dois litros. Aí ele quer saber três quartos do total. Cara, aqui... Se liga. Aqui eu já consigo achar o total. Lembra, ó. Se liga aí. Não sei se você assistiu a aula que eu dei de frações pra pay. A aula de frações tá aqui em algum lugar. Eu botei aqui a descrição. Na descrição eu botei a aula de fração. Tá bom? Botei a aulinha de fração. É importante você ver essa aulinha de fração. Na real, eu botei duas. Uma é a básica, a matemática básica. E a outra é a aula que eu fiz focada pra pay de fração. Assistam. Assistam, que vocês vão melhorar muito. Tá? E aí, pra achar o total, lembra disso, ó. Apareceu o igual quando tu tiver a infração. Tá? Apareceu o igual, vou achar o total. Repete casa. Apareceu o igual, vou achar o total. E aí, o que que eu faço? Eu divido pelo de cima e multiplico pelo de baixo. E aí, como é que vai ficar o total? 2 dividido por 1, que é 2. Vezes 5, que é 10. Ou seja, o total são 10 litros. Pronto, total 10 litros. Show? Agora que eu tenho o total, eu consigo achar 3 quartos, ó. Eu vou achar 3 quartos de 10 litros. Correto? E aí, o que que eu tenho que ter na mente? Dá, 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 dá. Multiplica, né? Sempre. O método MPP, o que que a gente ensina? Toda vez que aparecer dá, dá e dou, você multiplica. Então, aqui vai ficar 3 quartos... Vezes 10. Show de bola? 3 quartos vezes 10. Maravilha. 3 quartos vezes 10. Cara, eu sempre falo pra dividir, só que aqui se tu dividir 10 por 4, não é exato. Aí tu, ai meu Deus, o que que eu faço? Faz a conta normal. 3 vezes 10, 30 sobre 4, porque aqui você multiplica em cima, o de baixo permanece. O que que eu te ensinei hoje ainda? Na hora de dividir pra encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Vamos lá, ó. Primeiro número aqui é 1, 8, 7, 6. Então, quando eu venho pra cá, só pode ser 1, 8, 7 ou 6. Vai ser quem aqui, galera? 8 vai passar. Então, vai ser o 7, porque 7 vezes 4 é 28. Então, precisa continuar? Não. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marca o V da vitória. Que só pode dar 7,5, porque é a única que começa com 7. Show de bola? Zero trauma, zero trauma, zero trauma aí? Então, se embora lá. Deixa eu apagar. Vou fazer a próxima. Perdão. Então, aquela foi fração. E agora, essa daqui, tu pode pegar as questões. Todas as, todas que eu tô te falando. Tu pode pegar e resolver. Tu vai ver como vai ser absurdamente teu crescimento. Agora, essa daqui, tu vai acertar, né? Tudo. Vamos lá, depois dessa. E sempre cai. Vamos lá? A figura a seguir representa a planificação de um prisma hexagonal. Esse sólido, por ser a seguinte quantidade de arestas. Galera. Bota aí no bate-papo que eu vou estar virando. Eu tô vendo, né? Porque isso daqui é uma estreia. Um vídeo que é gravado. Porém, tá ao vivo aqui, né? Com estreia. Tem bate-papo. Bota aí que eu vou estar vendo. Eu vou ver. Quem sabe o que tem que fazer aí? Primeiro, essa questão aqui é o tipo de questão de vértices, né? Que sempre cai, toda a prova cai. Faces e arestas. Toda a prova cai. Toda. Se chegar na tua prova e não cair, essas cinco questões aqui, cinco assuntos. Se na tua prova não cair, se vier o concurso de PEI aí e não cair na tua prova, velho, você, perdão, você tem que reforçar a sua fé. Porque toda a prova do município do Rio cai. Então, um concurso de PEI próximo vai cair. Tudo bem? E aí, tem, todo mundo viu, né? Nem vi ainda. Vou ver mais tarde, mas já sei que a galera que acompanha já sabe. Aqui nós usamos o macete dos prismas, tá? Macete dos prismas do método MPP. Vamos lá? Tem um macetinho pra você botar na ordem. Então, vamos lá. É... Como é que é esse macete? Vem cá. O macete dos prismas. Você vai começar assim, ó. Pra você lembrar no dia da prova. Vamos fazer amor de lado. Pronto. Olha que legal. Vai dar até um up no relacionamento, né? Vamos fazer amor de lado. E aí, no prisma ele é danadinho, ó. Três vezes, mais duas, duas vezes. Pronto. Lembrando, brincadeiras à parte. É só pra vocês terem na mente, porque vocês têm que levar isso, porque vai cair na prova. O V significa vértice. O F, fácil, aresta. Lados é o número de lados da base. Ou seja, se o prisma é hexagonal, isso significa que o número de lados da base é seis. Se o prisma é hexagonal, o número de lados da base é seis. E aí, ele quer achar quem? Aresta. Aresta é o quê, galera? Aresta é... Ih, eu troquei a ordem. Ih, trocou a ordem, Renato. Troquei a ordem. Ai, meu Deus, olha o inimigo querendo agir, mas aquele não tem vez, não. Como é que é? De novo, vamos fazer amor de lado. Vez dois, mais dois, mais três. Agora tá certo, tá bom? Tô testando você que tá aí pra ver se você pegou. Vez dois, mais dois, vezes três. Então, aresta no prisma é o número de lados da base vezes três. Qual o número de lados da base? Seis vezes três dá dezoito. Acabou, né? Sujou a prova. Qual é o gabarito? Letra... Ah, marca aí. O V da vitória, né? Mais dois, vezes dois, vezes três. Chore bola? Número de arestas é lados, vezes três. Dezoito. Show? Tranquilo aí? Zero trauma. Show, então. Dá o teu pausa, copia, simbora. Viu? Eu tenho certeza que você acompanhando aqui, concurso de pay, você vai arrebentar. Agora, se você quer ir pra um próximo nível, pro concurso de pay, depois dessa questão eu vou te falar o que você precisa fazer. Vem comigo. Essa questão gerou muita polêmica na prova de PFO, acho que ele não anulara. Mas dá pra fazer por conta dos quadrados aí, tá bom? Vamos lá, vou te mostrar. Sobre uma malha quadriculada, formada por quadrados congruentes, um professor desenhou um retângulo R e os triângulos. O triângulo que tem área. Olha, ele quer saber qual é o triângulo que tem área igual à área do retângulo R. Está indicado pela letra. Ele quer saber qual que tem a área do triângulo R. E aí, galera, qual é a parada? Lembra? Questão de quadradinho, vou contar quadradinho. Mas, às vezes, tem triângulo e a gente não consegue. Então, tem que saber que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Tá bom? E a área do retângulo, essa você sabe, ou pelo menos deveria, ou está sabendo agora. É base vezes altura. Essa questão você vai ter que fazer assim, porque a maioria das questões de malha quadriculada você consegue completar. Essa não. Essa não vai rolar. Então, você já vai direto. Ah, mas como eu sou saber se dá para contar ou não? Gente, se dá para contar, você conta. Não dá. Usa a fórmula Z da área. Tranquilo? Bem simples. Então, vamos lá. Vamos achar primeiro a área do retângulo R, né? Vou botar aqui a área de R. Vamos lá. Você vai contando pelo quadrado aqui, ó. Baixa o material. De repente, você não está vendo aí. Dá para ver. Dá para ver. Ver aqui, dá para ver. No retorno, dá para ver, ó. Vamos lá. 1, você vai contando por quadrados. 2, 3, 4, 5, 6. Então, a base é 6. E a altura? 1, 2, 3. Beleza? Marquei ali, 1, 2, 3. Então, a área fica 6 vezes 3, que dá 18. Então, a área do retângulo R é 18. Tudo bem? A área do retângulo R é 18. Beleza? Vai marcando ali, cara. Agora, eu tenho que ver qual dos triângulos tem área igual a 18. E aí, eu vou começar aqui do ar, né? É base vezes altura sobre 2. Vamos aqui na base. Aqui do lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vezes, aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso tudo divididos por 2. Galera, vai dar 18? Não precisa nem fazer a conta. Vai dar 40? Eu vou fazer, mas você não precisa. Não vai dar 18. 40 dividido por 2, que dá 20. Então, não é o A. E arrisca a letra C. Agora, vamos ver a área da B. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Base é 9. Vezes altura. A altura eu não consigo traçar. Vem aqui nos quadrados, ó. 1, 2, 3, 4. A altura vai ser isso. Vão ser 4. Então, eu vou ter 4 aqui. Vezes 4 sobre 2. Provavelmente. Eu não lembro se eles anularam. Não vou falar que anularam, não anularam. Mas, é assim que você faz. Se não anulou, é porque não tinha necessidade. Porque dava pra fazer por ali. Então, eles não se preocuparam. E aí, né? 9 vezes 4 é 36. Divididos por 2 dá 18. Qual o gabarito? Letra D. Marca aí o V da Vitória. Letra D. Resposta é o triângulo B, que tem a mesma área. Show de burrala? Tranquilo? Não erre mais isso, hein? Pelo amor de Deus. Copia aí, dá o teu pause. Morreu. Espero que tenha ficado bem claro, né? Ah, qual foi esse assunto aqui? Foi malha quadriculada. Né? Que é a parte de malha quadriculada. Ou seja, você aprendeu, acabou de aprender, os 5 assuntos que mais caem em qualquer prova de PEI. Seja PEI, PEF ou PAEI, né? Mas falando do concurso de PEI, esse é o que mais cai. Dá o teu pause, copia. Ah, chegamos ao final. Chegamos e agora eu vou te mostrar se você quer ir pro próximo nível que você deve fazer. São 3 passos pra você evoluir na matemática. Primeiro passo, tá inscrito aqui no canal e ativar as notificações, que todo dia tem vídeo novo. Segundo passo, assistir a playlist Matemática Básica pra Passar. Isso pra você chegar no concurso de PEI e ser aprovado. Perdão. Segundo passo, assistir a playlist Matemática Básica pra Passar e a playlist que tá lá, concurso PEI. Tá? Em algum lugar, no final agora vai aparecer aqui a playlist, tá bom? Ou eu vou, melhor, botar aqui embaixo a playlist e o concurso de PEI. Então, clica aí, assiste. Esse é o segundo passo, tá bom? E o terceiro passo, aí é pra chegar no próximo nível e transformar a sua vida, como os nossos alunos fizeram. Acertando 12 de 15, 10 de 15, até gabaritando, tá? Que é vir estudar com a gente no nosso curso pra PEI. A preparação, ela deve ser contínua e deve ser antecipada. Então, comece o quanto antes. Ah, mas Renato, aí você tá com aquele pensamento. Ah, mas Renato, eu não sei quando vai sair a prova, vou esperar sair o resultado. Tudo bem. Depois, quando sair, vou esperar sair o edital. Tudo bem. Quando sair o edital, vira a prova, você não for aprovada. Por quê? Não estudou com antecedência, vai bater na tua cabeça sim. Caramba, se eu tivesse escutado o que o Renato falou, eu teria ido melhor. Concorda? Então, começa a estudar. Tá? Começa a estudar. Tu viu os três passos? Primeiro e segundo, pra chegar no próximo nível, que é no próximo nível que você é aprovado, nosso curso aqui. Eu tenho um convite pra vocês. clica aqui, aqui embaixo tem o link do nosso curso. Clica nesse link e venha assistir uma aula do próprio curso. Você vai ver. Aqui é exercício. Lá, a gente dá a teoria e faz muito exercício. Além disso, tem simulado. Ao final de cada assunto tem simulado. Eu não vou ficar falando aqui que tem muito tempo. Vou perder muito tempo. Então, clica aqui, assiste uma aula, vê os casos de sucesso de alunos nossos que estudaram por esse curso e foram aprovados ou transformaram a sua vida e também todos os seis bônus que nós preparamos pra vocês. Então, não perca tempo. Choriborra, eu tô te aguardando no nosso curso pra pay pra começar a transformação. Então, vamos lá. Mensagem, investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Isso mesmo. Você quer investir? Qual o melhor investimento que você pode fazer? Em conhecimento. Porque investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Então, quando você investe em você, em conhecimento pra você, o retorno vem. E vem mesmo, de verdade. Show de bola? Beleza, então, galera. Quinta que vem, eu tenho dois perguntas pra vocês. Uma aula sobre... Deixa eu ver aqui qual é o assunto. E tá? Eu acabei esquecendo. Acabei esquecendo, acabei esquecendo. Deixa eu ver aqui. Acabei esquecendo agora, tá na mente. A gente pegou o celular aqui pra ver. Vocês vão escolher a próxima aula qual vai ser o assunto, tá? Se vocês querem uma aula... Ó, vamos lá. Se vocês querem aprender MMC em três passos ou uma aula de exercícios. Então, escolhe aí. MMC em três passos, pra aprender MMC, ou uma aula de exercícios. Escolhe aí. O assunto mais votado vai ser o assunto da aula da semana que vem. Então, deixa aí no comentário, deixa aqui no bate-papo. Eu tô te aguardando. Valeu, galera. Um beijo. Até semana que vem.